Café, prosa e missões. Apresentação Mariano Júnior. Um programa da Junta Missionária de Pinheiros. Realização IPPTV. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Você sabia que a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Sabia que nós apoiamos hoje mais de 100 missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo? Hoje contamos com 16 congregações nacionais, duas congregações internacionais, 26 parcerias de plantação e revitalização e 14 missionários transculturais. Seja um contribuinte fiel, ore, contribua e envolva-se com missões. Junta Missionária de Pinheiros, nós fazemos parte de uma grande igreja missionária. Olá, graça e paz. Muito bom dia a você, meu querido irmão, irmã, pastores, missionários, evangelistas da Igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhado por esse imenso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Você está, mais uma vez, conosco aqui no Café Prosa e Missões, um programa e um projeto da Junta Missionária de Pinheiros. Muito bom mesmo ter você aqui conosco, seu apoio, suas orações, suas ofertas, parceria missionária. Como é bom contar com vocês aqui. Forte abraço a quem já está ligadinho aí. Acabamos de ouvir uma bela mensagem do pastor Hernandes Dias, no programa Pregação Expositiva. Esteja sempre acompanhando, assine o canal da IPP TV e acompanhe 24 horas de conteúdo cristão, programação de primeira para o povo de Deus. Nós vamos iniciar, como sempre, o nosso Café Prosa e Missões, recebendo ele com o Momento Devocional Promessas, Pastor Arival Dias de Casimeiro. Trazendo sempre uma poção da Palavra de Deus, com muita sabedoria, dada por Deus, para aplicação prática nas nossas vidas. Vamos para o Momento Promessas, Momento Devocional aqui no Café Prosa e Missões. Alô você, bom dia, meu amigo, meu irmão, mais uma Devocional Bíblica. E eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre como vencer os fracassos na nossa vida. E há um texto em Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Diz assim, A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Todos nós deveríamos fazer um curso sobre o fracasso. O fracasso, ele é inevitável na nossa vida. Tanto na nossa vida familiar, quanto na nossa vida, às vezes, de trabalho, de relacionamento, e até mesmo no âmbito da nossa vida espiritual. Todos nós fracassamos. O fracasso, ele é um pedágio que a gente paga para o sucesso, para nós sairmos vencedores. O grande problema é como eu, ou como você, reage diante do fracasso. Esse texto de Provérbios é muito interessante, porque esse texto diz assim, A esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança que se adia significa que frustração, decepção. Então, você tentou um negócio, não deu certo, você tentou um relacionamento, não deu certo. Quer dizer, aquela esperança não foi concretizada, foi adiada. Você se frustrou diante disso. E a grande pergunta que a gente precisa fazer é como superar tudo isso. Primeiro, entendendo que o fracasso faz parte da vida, é algo natural, é algo normal. Paulo diz lá, claramente, que todos nós somos pecadores, que todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. Então, aceite que o fracasso é algo normal. Segundo, não permita que o fracasso adoeça o seu coração. Porque é o que diz o texto aqui, né? Adoece o coração, adoece internamente. E aqui você precisa aprender que Deus tem um alvo para a minha vida, para a sua vida. Mas até eu alcançar este alvo, eu vou fracassar. E o apóstolo Paulo diz lá, em Filipenses capítulo 3, ele diz assim, Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, levante a cabeça. Levante a sua cabeça. E continue, recomece, retome. Não permita que essa frustração, que esse fracasso, adoeça o seu coração. Mas em terceiro e último lugar, para você superar o fracasso, você precisa ter uma atitude mental positiva. A palavra de Deus diz claramente que nós devemos pensar, ocupar a nossa mente com coisas boas, com coisas justas, com coisas santas. Com esse fracasso, você aprendeu uma maneira que você não deve fazer. Então, reprogramem a sua mente. Ore a Deus. Leia as Escrituras Sagradas. Peça a Deus que Ele lhe dê uma nova ideia. E que a sua mente, realmente, seja refeita neste momento, para que você possa continuar ou recomeçar um novo relacionamento, um novo empreendimento. A Bíblia fala que o desejo cumprido é árvore de vida. E Deus vai, com certeza, completar essa obra e concretizar essa obra que Ele tem através de você. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Um bom dia. Deus abençoe você. Que palavra boa, que palavra renovadora para a esperança, para enfrentarmos as adversidades, os momentos tristes. Obrigado, pastor, pela palavra no momento devocional Promessas, hoje aqui no programa Café Prosa e Missões. Um abraço para o pastor João Brilhante, lá de Americana, São Paulo, pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer, grande amigo, sempre ligadinho, acompanhando. Rosângela Eli, Diogo Souza, Andréa Murim, Andréa Rodrigues, Maria Medeiros, Cleiton Souza, Adéilto Dantas, que coisa boa, gente. Olha aí, Dionne, Nélia Silva, Josimere de Souza Barbosa, um grande abraço aí. Olha aí, quem mais? Ótão Granato César, lá de Havaí, São Paulo, lá do nosso grupo de crescimento e estudo. A Deilton Dantas, Cida Lara, maravilha. Pastor, a Vanderlei Venute, lá do campo de Miguelópolis, exterior de São Paulo. Tom Ribeiro, nosso missionário, lá de Imbuguaçu. Iomar Francisca, Misaque Maldonado, também dando o seu bom dia. É o Balbuquerque, também aqui participando conosco. Que maravilha, um forte abraço a todos vocês. E agora vamos para o momento musical com ele. O jovem compositor, apresentador, cantor e violeiro, Vito Quevedo. Irmão precioso. Invista e acompanha aí as redes sociais do Vito Quevedo. Veja que talento Deus tem dado a esse jovem homem de Deus. Vamos ouvir Vito Quevedo cantando, tocando e encantando com a sua viola. Em nada põe a minha fé, senão a graça de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver. Que em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. E ao ouvir cercar-me a tentação, é Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarinho soar, irei com Ele me encontrar. E gozarei com todos que no céu estão, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que coisa boa, que coisa boa. Cantando e encantando aí o Vitor Quevedo. Maravilha, abração, irmãozão. Deus abençoe a você, sua família e seu ministério. A Ruth Barreto, lá de Mesquita, no Rio de Janeiro, acompanhando aí também, através da página do Facebook da Junta Missionária de Pinheiros, a Clair Inês também aí, acompanhando. Eunice Gonçalves, a Nisse, um forte abraço para todos dessa família preciosa. Maravilha. A Adeilto Dantas, a Márcia Perri, também aí dizendo, linda canção. Maria do Carmo, Deus seja louvado. Jovita Licanor, também dando bom dia, reverendo Mariano. Graça e paz, bom dia. Maria Oliveira também, muito lindo. André Santana, bom dia. A Elba Albuquerque, esposa do pastor Isaías, lá do trabalho de implantação da Missão Paraíso, aqui em São Paulo, um forte abraço. E o Ney Batista, bom dia, Guiomar, lá de Wagner, Bahia. Igreja Presidente de Wagner, o Mi Barauna, coisa boa. A Igreja de Wagner está toda por aqui, né? A Geni Coutinho, porque o pastor Nivaldo é o nosso convidado hoje para o nosso bate-papo missionário, aqui o nosso prosa missionária. Ele que é pastor da Igreja Presbiteriana em Wagner, na Bahia, homem de Deus, lutador, uma igreja histórica, missionária, que no peito e na raça, com a graça do Senhor, tem plantado igrejas ali em toda a região, nos povoados, na cidade. Vamos receber o nosso convidado, o pastor Nivaldo, aí na telinha, por favor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Olá, meus amados irmãos, uma boa tarde para vocês, bom dia, para você que nos ouve aí hoje pela manhã, no Café Prosa Emissões. Eu sou o pastor Nivaldo, estamos aqui na Cachoeirinha, nesse distrito da cidade de Wagner. Fica a oito quilômetros de distância ali da cidade de Wagner. Como vocês podem ver, aqui está a nossa congregação. Nós congregamos aqui, nesse prédio, aqui era uma casa, e nós compramos a casa, derrubamos as paredes e aqui funciona, todos os dias de culto, o nosso trabalho. Ao nosso lado, aqui direito, nós temos aqui uma grande área para a construção do nosso futuro templo. O nosso sonho é que tenhamos um templo construído aqui, na área, ao lado. E vocês verão um pouco mais sobre esse lugar maravilhoso. Com certeza, o Senhor está presente aqui nesse lugar. Vamos ver aqui dentro agora, um pouco aqui do nosso prédio antigo, onde a gente se reúne. Vamos lá. Irmãos, agora estamos aqui, na área onde nós prestamos culto ao Senhor, certo? Aqui é o lugar que regularmente nós fazemos os trabalhos. Aqui, do lado direito, vocês podem ver, temos uma sala. Essa sala aqui, nós reunimos as crianças. E aqui, ao fundo, nós temos uma área, uma cozinha, certo? Com sanitários. É aqui que nós nos reunimos. Aqui está ficando pequeno, como vocês podem ver, né? É uma área muito pequena. E a nossa expectativa é que nós possamos construir o mais breve possível o templo aqui, ao lado. E contamos com o apoio e com a ajuda dos irmãos aí da IPP e dos demais irmãos aí da Igreja Pré-Referenda do Brasil. Eu vou convidar o nosso missionário que está aqui, né? Dando apoio ao trabalho, o nosso evangelista, Diácono Almir Baraúna, para falar um pouco mais da história aqui do nosso campo. É lá com você, Almir. Bom dia, meus irmãos. Eu sou Almir Baraúna. Eu sou diácono da Igreja Presbiteriana de Wagner. E também sou evangelista aqui da congregação de Cachoeirinha. Nós estamos aqui nesta manhã felizes, pedindo assim a contribuição dos irmãos. Primeiro em oração. Que os irmãos estejam assim, orando por esse trabalho que é feito aqui na congregação. Muitas pessoas já foram transformadas por esse trabalho aqui, através da palavra de Deus. E nós queremos assim pedir aos amados irmãos que nos auxiliem aqui com a contribuição financeira. Porque nós sabemos a importância desse trabalho. Muitas famílias já foram transformadas. E nós cremos que o Senhor Deus há de transformar mais e mais vidas aqui por esse trabalho que é feito nesta congregação. Então, muitas crianças visitam aqui esse trabalho nos domingos, que nós fazemos a EBD. Então, são cerca de 800 a mil pessoas que moram aqui nesta comunidade. E eu não tenho dúvida que Deus usará mais e mais pessoas para esse trabalho aqui na congregação. Então, nós estamos pedindo a contribuição dos irmãos para nós construirmos aqui o nosso templo. Nós temos aqui esse templo aqui, mas ele é pequeno, é reduzido o tamanho. Às vezes o espaço não dá para suportar as pessoas que vêm, as crianças e outras pessoas também. Então, nós estamos aqui pedindo essa contribuição dos irmãos nesta manhã. Então, que Deus possa nos abençoar a cada dia a mais. E contamos aí com o apoio de todos vocês. Que coisa boa, né? Já nos antecipamos e você acabou de acompanhar o vídeo da congregação do Cachoeirinha, distrito lá da cidade de Wagner, igreja que é pastoreada pelo pastor Nivaldo. Ele fez essa apresentação. Nós estamos juntos buscando recursos para a construção desse templo, alegrar o coração desse povo valente, baiano, aí da região de Wagner. Que Deus abençoe. Vamos receber agora na telinha o pastor Wagner, enquanto a gente aqui já abraça o pessoal. Tem mais gente aí de Wagner aí, ó. Tem mais gente aí também aqui, ó. O Misaque Maldonado, ele está acompanhando lá de Londres, a Inglaterra. Maravilha. Suzana Ribeiro dando seu bom dia. Patrícia Sobrinho falando lá do Acre. Paz do Senhor a todos, orando também pelo Acre. Situação terrível de calamidade pública que está acontecendo ali no estado do Acre. Aí, Vonete Cortes, como sempre acompanhando aí, né? Coisa boa. Lá de Wagner também, irmã querida. Aí, a Suzana Ribeiro, ovelha do pastor Nivaldo. Olha aí que orgulho, né? Coisa boa. Maria do Carmo. Ô, só gente boa aqui hoje. Que maravilha. Turma toda de Wagner acompanhando aí. Mariana Coutinho, Donizete Moura. Perguntando onde fica a cidade de Wagner. Bahia, Bahia, tá bom? Bahia. Wagner, falando agora com o pastor Nivaldo aí na telinha. Meu pastor, seja bem-vindo ao Café Prosa e Missões. Olá, meus amados irmãos. Revereiro Mariano, nosso muito obrigado pela parceria. Hoje é uma manhã de festa. Hoje é uma manhã muito feliz pra mim e pros irmãos aqui da Igreja. de Wagner, pelo que você viu, né? Temos aí uma galera aí participando do Café Prosa e Missões. E o nosso coração está em festa, em alegria por essa oportunidade. Agradeço desde já ao reverendo Arival também, aos irmãos da Igreja Precente de Pinheiros, essa igreja missionária. E agora com esse programa, a IPPTV, com certeza tem apresentado muito mais o nosso dia, né? Um trabalho reformado, 24 horas, à disposição do povo crente aqui do nosso Brasil. Bom dia. Coisa boa. Pastor, fala um pouquinho dos trabalhos realizados pela Igreja de Wagner, as congregações. Você vai estar acompanhando na tela algumas imagens dos trabalhos das congregações que o pastor vai estar falando pra nós agora. Fala um pouquinho do trabalho aí. Ok. Olha só, irmãos. A Igreja de Wagner, como o reverendo Mariano falou no início, é a igreja missionária. Aqui temos a foto da sede da nossa igreja, a Igreja Precente de Wagner. Hoje nós temos aproximadamente 320 membros. Aí é uma das nossas congregações, a congregação do Colosso, certo? Aí a congregação da Cachoeirinha, onde nós estamos pleiteando construir o templo, se Deus permitir, ainda esse ano. E nós temos tido muitos trabalhos, né? É um campo promissor, os campos aqui da nossa igreja. Esse campo do Colosso, por exemplo, é um trabalho rural, 5% rural, é na roça mesmo. Não temos casas próximas. As pessoas vêm de suas roças lá, vêm de carro, de moto, pra congregar aí conosco. Nós temos quatro congregações. É a congregação do Colosso, a congregação da Mata Verde, a congregação do Arrecifes e a congregação da Cachoeirinha. Além de dois pontos de pregação, que fica ali na Vila Santana e também ali no Cisal. Então nós temos esses trabalhos aqui. E o Paixão de Valdo, que dá suporte, aí com alguns irmãos aqui. Temos um evangelista da Junta de Missões ali no campo do Arrecifes. Esse campo, se Deus quiser, esse ano será transformado em igreja. Entramos com um documento no presbitério, aí o campo do Arrecifes, uma escola bíblica de férias que fizemos aí com as nossas crianças. E a nossa expectativa é que esse ano o Arrecifes seja organizado igreja. Mata Verde é um trabalho também no meio da roça, certo? Mata Verde é o nosso trabalho mais novo que temos aqui na nossa igreja. É uma igreja missionária, uma igreja que é fruto da verdade do trabalho missionário ali na missão central dos Estados Unidos. E nós estamos seguindo essa missão, né? Já que nós fomos abençoados com a missão, nós estamos aqui fazendo missões também para abençoar outras cidades, outras comunidades, em nome de Jesus. E tem sido uma bênção poder pastorear essa igreja, uma igreja que tem essa visão de implantar igrejas, né? Implantar novas igrejas aqui na região. As igrejas todas aqui da nossa região praticamente são cruzadas da igreja de Wagner. Amém! Que coisa boa! Que coisa boa! Que Deus nos ajude aqui a ajudar a igreja presbiteriana de Wagner a continuar com essa visão e ação missionária. Você pode contribuir, entre em contato com o número aqui da comunicação, da IPPTV, entre em contato através do site da Junta Missionária de Pinheiros, entre em contato também diretamente com a igreja presbiteriana de Wagner e vamos ajudar a construir esse templo. Logo em breve o pastor vai estar aqui agradecendo e mostrando lá o Templo Novo do Cachoeirinha, da Congregação do Cachoeirinha. Pastor, aqui a Fátima diz bom dia a todos. Estou aqui ligadinho acompanhando da Paraíba. Maravilha! Temos também, pastor, a Josiane, lá de Roma, na Itália, acompanhando aqui. Maravilha! Jaci também dizendo que é benção conhecer os trabalhos dos irmãos da cidade de Wagner. A Cleonice Lima, de Guarulhos, acompanhando também aqui a missionária. O missionário Hélio Silva, lá do Ceará. O pastor Guto, lá da Vale da Ribeira, também ligadinho, grande parceiro. É muita gente acompanhando. Lá da Paraíba também a Diana Gomes, dando o seu abraço. E a turma e a galera aqui de Wagner em peso aqui, colocando seus comentários, falando da importância da IPP-TV, dos trabalhos, dos cultos transmitidos. É uma maravilha, irmãos. Você pode ajudar na construção. O pastor, ele vai falar como também você pode diretamente acessar lá o contato da Igreja Presbiteriana de Wagner. Fala aí, pastor, para a gente finalizar a nossa prosa missionária de hoje, focando a Igreja de Wagner e a Congregação do Cachoeirinha. Pois é, irmãos. Nós oramos a Deus e pedimos a Deus que Deus possa tocar no seu coração para poder nos ajudar. Vocês podem fazer contato conosco através do telefone. O telefone é 7533362198. Vai sair diretamente na secretaria da nossa igreja. Você pode estar falando ali com o nosso secretário, Diácono Almir Baraluna. Almir Baraluna é evangelista, secretário, Diácono. Graças a Deus serve bastante aqui a nossa igreja. E também vocês podem fazer contato através do Facebook. Nós temos uma página no Facebook, Igreja Presbiteriana de Wagner. E também você pode fazer contato através do e-mail. www.ipbwagner.com Então, através desses contatos, vocês poderão ajudar-nos. Vocês receberão mais informações. Ou através da própria IPTV, que é nossa parceira aí, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uma grande parceira que Deus levantou para abençoar aqui a nossa região. O nosso muito obrigado. Oramos a Deus para que Deus possa fazer uma grande obra no nosso Brasil. Nesse tipo de pandemia é tempo de crescer. Tipo de pandemia é tempo de servir. Então, esteja ligado aí, atento, fazendo obra do Senhor, como Deus tem preparado para o seu tempo. Um grande abraço, um abração também no Mariano. Muito obrigado por tudo. E fiquem aí, certo? Espero que vocês tenham gostado aí do campo da cachoeiria. Que venha nos abençoar e nos ajudar. E quem sabe nos visitar um dia aqui na Chapada Diamantina, nos lugares mais velhos do Brasil. Deus nos abençoe. Benção, benção de Deus. Forte abraço, pastor, a todos aí da Igreja de Wagner. E sucesso em mais uma empreitada missionária. Aqui o Donizete, ele pergunta se pode mandar oferta diretamente para Wagner ou para a Igreja de Pinheiros. Irmão, escolha o modo que ficar mais fácil para você, tá bom? Então, a gente identifica essa oferta e encaminha lá para a Igreja Presbiteriana de Wagner. Manuel Messias, dá seu bom dia. Eu estava em Wagner no tempo do reverendo Neemias. Hoje estou na Presbiteriana de Pinheiros. Olha que maravilha aí, olha a migração aí. Coisa boa, coisa de Deus. Maria do Carmo continua abençoando o pastor Nivaldo e suas ovelhas. Eudes Lima, lá de Jaguaribara, Sertão do Ceará. Parabéns, belíssimo trabalho. Coisa boa, gente. Maravilha. Josué Batista da Silva e Gislene estão lá em patrocínio, né? Futuros missionários, que Deus assim permita. Amados, estamos caminhando para o final de mais um programa Café e Prós e Missões. Estaremos de volta na próxima semana. Você fica com dica de leitura com a Letícia, tá bom? E voltamos na próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Tchau, tchau e até a próxima semana. Seja bem-vindo a mais um Dica de Leitura. E essa leitura é indispensável para você que é homem e deseja se aprofundar na masculinidade bíblica. Em conjunto ainda, olha que legal. Você que frequenta um discipulado, um aconselhamento e precisa de uma literatura para ajudar você a desenterrar esses conceitos bíblicos sobre masculinidade. Essa dica é para você. Se chama Homens Aconselhando Homens, do John Strich. Esse livro vai abordar os principais fatores, os principais problemas que os homens passam na perspectiva bíblica. E o melhor de tudo, você vai poder fazer isso com amigos. Com algum amigo ou um grupo em geral. Enfim, você escolhe, você monta o seu grupo. Se você é um líder, vai te ajudar com o seu liderado e vice-versa. Eu espero que esse livro te edifique e você conte aqui embaixo como é que foi essa experiência, viu? Tchau, tchau! Café, prosa e missões. Apresentação, Mariano Júnior. Um programa da Junta Missionária de Pinheiros. Realização, IPP-TV. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar. Somente adorar a ti, louvores vamos te dar.